Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui é um desafio do inscrito, do meu querido inscrito João Mura, mas ele é um serviço público. É de extrema importância que você assista, você que gosta de comprar moto em leilão, ou pelo menos tem o desejo de comprar moto de leilão, vale a pena você assistir esse vídeo. Talvez você tenha aí uma falsa impressão de que vale a pena comprar moto de leilão, motos de leilão são mais em conta, porque vocês veem várias motos aí com preço bem abaixo do praticado atualmente no mercado quando vocês vão no leilão, ou quando vocês veem algum edital de leilões. Gente, presta muita atenção nas dicas que o João Mura vai dar agora. Presta muita atenção. Você não vai cair em pegadinha depois de assistir esse vídeo, porque leilão é só para quem tem muita experiência. Leilão não é para iniciantes. Mas o leilão de motos, na minha opinião, ele não vale a pena. Se vocês querem saber a minha opinião, nunca compre motos em leilão. Nunca. Essa é a minha opinião. Principalmente se você nunca fez isso. A não ser que você tenha algum parente, algum amigo, que tenha larga experiência aí comprando veículos em leilão. Mas na minha experiência, pelo que eu já vi, pelo que eu já ouvi, conheço pessoas, só se deram mal. Leilões, eles são formas de você comprar alguns veículos que valem a pena até. Alguns veículos. Mas você tem que pensar o seguinte. Em algumas situações, na maioria das vezes, você não pode ligar, você não pode tocar no veículo, você não pode verificar nada. Ele está lá, simplesmente, no pátio. Você não pode tocar, você não pode ligar. Às vezes, você nem vê o veículo, porque o leilão pode ser digital, virtual, enfim. Não vale a pena. Vale a pena você assistir essas dicas aí do João Mura. E o meu grande agradecimento aqui ao meu querido inscrito João Mura, que fez esse vídeo. E vocês vão ver aí a beleza que ele comprou, que ficou linda, porque ele restaurou. Mas foi uma dor de cabeça. Confere aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Mura, fala aqui de Cuiabá. É o seguinte, hoje eu vim falar sobre um paradigma aí que tem sobre modos em leilão. O que acontece? Eu comprei essa CG aqui em 1997, num leilão aqui em Cuiabá. Paguei 800 reais no lance. Com as taxas e tudo, saiu por 1.600 reais. Então eu dobrei. E o que acontece? Todas essas taxas que eu paguei, foi porque estavam previstas em edital. O ICMS que eu tive que pagar, a placa do Mercosul e tudo isso. Então a moto só de taxa, ela ficou mais cara que se eu comprasse uma moto usada. Aqui em Cuiabá que varia uma CG99 entre 2.500 a 3.000 reais. Aí tive que fazer o motor dessa moto, gastei mais mil reais e troquei tudo de novo. Então o que acontece? Antes eu dar uma sugestão aqui, antes de comprar a moto do leilão, leia o edital. Uma sugestão que eu digo aqui para aquilo que eu passei, leia o edital, veja que impostos que você terá que pagar e pesquise quanto que é praticada essa moto, quanto custa no mercado ou na cidade onde você está. Então porque só de taxa que eu gastei nessa moto, era praticamente muito perto daquilo que é vendido aqui em Cuiabá. Eu criei amor pela moto, é porque eu criei a moto a pedal e acabei dando lance na moto. Segunda sugestão, não crie amor pela moto quando você for da leilão, não escolha uma moto de fato. Respeite o seu dinheiro, respeite o seu trabalho. Se você der lance, não fique querendo subir o valor da moto de acordo com porque outra pessoa deu lance. Outra sugestão, aqui em Cuiabá os editais, os leilões, eles são abertos para lance antes do dia do leilão. Eu sugiro que espere até o dia do leilão. Aqui em Cuiabá está sendo leilões ao vivo, online. Então espere para aquele dia que você, e é muito rápido, é muito rápido, questão de 20 a 30, no máximo 30 segundos, 1 minuto, cada moto é leiloada. Então espere para o dia do leilão, do dia do leilão de fato que você vai ver quanto vai custar essa moto. Outra sugestão, quando você for comprar uma moto dessa leilão, geralmente moto de baixa cilindrada, vamos falar aqui de uma 125, uma 150, sempre pense que você vai gastar no mínimo mil a mil duzentos reais a mais só para fazer o motor dessa moto. Porque você não sabe o estado. As fotos que aparecem no pátio do leilão, por exemplo, aqui em Cuiabá, estão praticamente o pátio inteiro manchado de óleo. E você não sabe se aquele óleo que está vazando é da sua moto, que você está querendo adquirir em leilão, ou são de outras motos. As fotos são meramente ilustrativas, as motos de leilão escondem bastante defeitos que tem na moto. A minha moto acabou ficando muito mais cara, praticamente o dobro, quase o dobro, mais 50% do valor praticado aqui em Cuiabá. Acabei criando um amor, acabei gastando muito. Mas enfim, então, fica a dica, tudo bem, pesquise bastante, leia o edital, veja quanto é praticado o mercado ali na sua região e sempre tenha aí uma porcentagem de você trabalhar. Então se a moto é vendida 5 mil reais, 6 mil reais na sua região, então pegue o valor do edital, os impostos, as taxas, a placa nova e deixe sobrando pelo menos aí mais 60%, 70% para você restaurar ou cuidar dessa moto, seja para o teu uso particular ou seja para revender depois de fazer o dinheiro. Vou mostrar um pouquinho mais perto o que eu fiz nela. Ó, troquei pneu, troquei raio, troquei aro, para-lama, pintei o tanque, troquei lanterna, farol, troquei painel, troquei a ignição, coloquei o miolo da chave junto com a mesma chave do tanque, a mesma chave da trava do guidão, restaurei o tanque que está horrível, troquei a bateria, fiz o motor, pintei o motor de novo, troquei a relação, troquei os pneus, troquei a bateria, toquei a rabeta traseira, troquei o banco, coloquei essa grade para dar mais um charme, a chave de seta e olha quantos quilômetros que eu rodei já, não sei se dá para ver, está a menos de mil quilômetros. Enfim, fica a sugestão gente, antes de comprar uma moto no leilão, verifique quanto o preço é praticado no mercado, antes de comprar, então olha a foto aí do antes e o depois. Muito obrigado, desafio do inscrito Chico Sepúlveda, um abraço Chico, aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Tchau.